O Rodrigo é coordenador de projetos da Perfil, ele fica lá na fábrica, não é isso? Auxiliando aí toda a engenharia na hora da execução dos produtos. Dentre eles, essas fachadas que hoje estão fazendo o maior sucesso aqui na feira, na Fescoa. E é claro que a gente quer levar isso também para dentro dos condomínios, para as construtoras entenderem um pouquinho mais os benefícios dos diferenciais, Rodrigo. Porque são inúmeros, né? Sim, aqui nós estamos apresentando diversos produtos, diversas novidades. E na parte aqui das fachadas, trouxemos aqui a janela de correr com vidro colado, vidro estrutural glazing. Porque os sistemas de fachadas cortina hoje já prevêm essa colagem estrutural do vidro, acoplado nos perfis de alumínio. A ideia desse produto aqui é demonstrar como que fica o aspecto estético, quando você faz a colagem estrutural do vidro em um sistema de janela de correr acoplado num sistema de fachada cortina. E o bacana dessa janela aqui, né, Rodrigo? Que ela tem uma abertura bem grande, um vão dela é bem grande. Isso, a forma construtiva dessa janela, nós optamos em deixar dois terços do vão aberto. Porque nós temos três folhas, que chamamos aqui de três folhas de correr sequenciais. Ou seja, eu tenho a opção de manter fixa apenas a folha da esquerda, por exemplo, trazer as outras duas para trás dela, ou inverter no sentido de abertura. Agora, ele é em cima, e, gente, vocês olham só, está vendo ali em cima? Parece apenas uma fachada, né, uma composição, mas não. Essas básculas, elas abrem, só que abrem com forma diferente. Exato. Quando as básculas ficam nas partes mais altas da fachada, onde ficaria inviável uma pessoa colocar a escada para subir e abrir, existe todo um sistema eletrônico para que a gente consiga fazer a abertura daqui do chão mesmo. Rodrigo, esse aqui é um outro expositor de fachada, que são mais dois aqui modelos. Explica um pouquinho para a gente sobre eles. Isso mesmo. Essa fachada que estamos demonstrando aqui é o que nós chamamos de sistema monetizado, nosso sistema wall frame. Qual que é a diferença desse sistema construtivo dessa fachada para a anterior? Essa daqui nós construímos um módulo inteiro, com todos os seus vidros já acoplados nela, no painel, e içamos, nós literalmente carregamos esse painel já montado para ser instalado no prédio. No prédio nós vamos ter os sistemas de ancoragem já presos na estrutura, e vocês vão perceber que nos painéis existe uma espécie de gancho, que esses painéis são pendurados nessas ancoragens que estão presas na estrutura. Por isso que nós chamamos de sistema unitizado, sistema wall frame. E essas janelas aqui que abrem também de uma forma diferente, que a gente está acostumado a ver, metem até em hotéis, mas essa abertura aqui, ela tem um vão maior. As duas aberturas aqui são diferenciadas em relação ao que mostramos anteriormente também. O sistema de correr aqui é o que nós chamamos de sistema de correr alçante. Qual que é o diferencial principal desse para o anterior? Nesse sistema alçante nós conseguimos melhor atenuação acústica e melhor estanquidade à água. E também trouxemos aqui a abertura paralela. Diferentemente das básculas tradicionais, onde só é aberta a parte de baixo da folha, essa folha aqui, ela deixa os quatro lados dela pentilando.